Seja pra ter um tutorial aqui no YouTube, ou pra gravar a tela de um jogo, ou até mesmo pra fazer um trabalho pra faculdade. Independente de qual for o motivo que você tá querendo aprender a gravar a tela no seu computador, saiba que hoje eu vou te ajudar. Vou te ensinar a mexer num programa fácil, 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 super completo, super profissional e olha, vai superar todas as suas expectativas, viu? Mas antes, roda a vinheta! Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Altairra aqui do canal Eu Trabalho de Casa. É, eu realmente trabalho de casa e eu te ensino a fazer o mesmo. Te ensino a ganhar dinheiro com o que você já sabe, através de produtos digitais. Se você gosta desse tema, não esquece de me acompanhar aqui no YouTube e também pode me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? O nome do meu perfil lá no Insta, arroba Eu Trabalho de Casa Oficial, tá bom? Então me segue lá. Gente, tem muito conteúdo legal, 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 legal mesmo. Você já sabe que aqui no meu canal eu tô sempre gravando vídeos tutoriais, então eu sempre preciso gravar a tela do meu computador, sempre, sempre, sempre. E assim, eu dei um tempo pra conseguir achar um programa que fosse muito bom, profissional e gratuito. E quando eu achei, claro que eu falei, não, preciso ir lá contar pra galera do YouTube pra eles poderem aprender também, que eu sei que muita gente precisa disso. Então é isso que eu vou te ensinar hoje. Mas antes de eu te ensinar, eu queria te pedir pra me ajudar pra se inscrever aqui embaixo no meu canal, tá? Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e também clica no sininho pra ativar as notificações. Assim você vai estar sempre por dentro de todos os meus novos conteúdos, que tem muita coisa legal aqui no meu canal. E também não esquece de dar like nesse vídeo, tá bom? Que me ajuda muito, muito, muito. Então agora, bora pra tela do meu computador, que eu já vou te mostrar tudo sem enrolação nenhuma, tá? E se você quer aprender a gravar a tela do celular, assiste outro vídeo meu, tá? Que esse daqui é só pra tela de computador, beleza? Então agora, bora lá. Então vamos lá, gente. Aqui na tela do Google, vamos digitar aqui, ó, OBS Studio. Esse é o programa que nós vamos baixar, tá bom? Chama OBS Studio. Clica aqui no primeiro link mesmo, olha, baixar OBS Studio. Você pode ver aqui, ó, o site OBS Project.com, tá vendo? Do próprio programa, o site pra baixar, clica no primeiro link. Aqui você vai selecionar qual qual é o sistema do seu computador, tá ok? Aqui no meu caso, por exemplo, seria o Windows, mas você pode estar usando o Mac. Tá, você seleciona aqui o que você quiser, tá? Entre esses três. Aí aqui, ó, na hora que você baixar, ó. Você vai clicar aqui nesse primeiro aqui pra instalar no seu computador, tá? Se for outro sistema, a mesma coisa. Outro sistema, a mesma coisa. Tá ok? Aí, ó, aqui. Aí quando você clicar aqui, ele vai baixar pro seu computador. Olha lá, ó, começou a baixar, beleza? Aqui embaixo. Vou cancelar aqui porque eu já tenho no meu computador. Nesse momento, inclusive, eu tô gravando através do OBS. Quando ele baixar pro seu computador, você vai vir aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo, olha. OBS Studio, tá vendo? Esse que é o link que vai ficar na sua tela. OBS Studio. Você vai dar dois cliques e vai abrir o programa, que vai ser este daqui, igual você tá vendo, ó. Esse é o programa, a cara do programa. Aí, o que você precisa aprender? Olha só. Gente, não assusta, é fácil, tá? Primeiro, você vai vir aqui, ó. Se nessa parte aqui embaixo, à esquerda, cenas, não tiver nada, você vai clicar aqui nesse mais e vai adicionar uma cena, tá? Você tem que ficar, ó, o meu aqui, ó, cena. Beleza? Ok. Aí, ela vai ficar selecionada aqui. Aí, você vai vir pra esse próximo campo, que é o campo fontes. No campo fontes, eu, Larissa, geralmente deixo duas coisas, tá? Aqui, eu vou ensinar pra vocês a mexer com o básico, tá, gente? Não é um negócio avançado. Preciso fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo. Conseguir gravar a tela de forma fácil e prática. Agora, depois, se você quiser avançar e aprofundar no programa, fica à vontade. Esse daqui é um vídeo tutorial pra você começar a usar, assim, agora mesmo. O que que acontece? Aqui, você precisa ter, basicamente, uma ou duas coisas. A primeira é a captura de tela. Tá vendo que eu cliquei aqui e selecionou esse quadrado vermelho grande aqui? Que é, realmente, tá filmando a tela do meu computador. Se o seu não tiver escrito em captura de tela, não tiver nada nesse quadradinho fontes, você vai clicar aqui nesse botão mais e vai clicar aqui em captura de tela, tá bom? Depois que você clicar, aí vai aparecer, olha lá, você adicionar uma tela, você clica em ok e vai adicionar a tela do seu computador, beleza? Que aí vai aparecer aqui, exatamente igual ao meu, tá aparecendo aqui esse fundo, ó, que ele tá filmando o próprio programa. Por isso que tá aparecendo esse monte de janelinha. Aqui, ó, deixa eu clicar aqui pra você ver, nesse olhinho aqui, ó, ele vai tirar a tela. Tá vendo, ó? Sem tela, com tela. Tá vendo? Aqui, se tiver selecionado o olhinho, vai filmar exatamente isso que eu tô mostrando pra vocês aqui no visor. Se tiver assim, não vai mostrar a minha tela, tá? Tô mostrando só o webcam nesse momento. Se o seu, na hora que você selecionar essa captura de tela aqui, que ele já tiver aqui, exatamente igual ao meu, tá? Ficar uma tela preta, não tiver aparecendo isso aqui, igual ao meu, tá mostrando, se filmando, você vai fazer assim, ó, você vai fechar o programa aqui em cima. Eu não vou fechar o meu, porque eu tô gravando nesse momento com ele, né? Mas aí você vai vir aqui na tela, depois fechar ele. Em vez de você abrir o ABS com dois cliques normais, você vai clicar com o botão direito, clica aqui, ó, executar com processador gráfico, e aí depois você vai clicar aqui, ó, gráficos integrados padrão. Você clica aqui, tá? Desse jeito aqui, processador gráfico, gráfico integrado padrão. Aí na hora que você clicar, ele vai abrir o programa e vai abrir sem tela preta, vai abrir com a sua tela filmando, tá? Pode ficar tranquilo que é normal quando você assiste a tela preta. O meu eu sempre abro nesse passo que eu te ensinei, tá ok? Aí ó aqui, vai tá aqui a telinha pra você. Agora, se você também quiser colocar o webcam, o que que você faz? Igual o meu tá aparecendo aqui embaixo, né? O webcam, ó lá, ó. Tá vendo o webcam? Mas é, você vai clicar aqui, olha. Abre aqui no mais. E aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Você clica nele. Aí você vai clicar aqui em criar novo. Aí você coloca aqui, né? Um nome ou ele mesmo. Dá ok. Aí vai aparecer esse aqui. Aí você seleciona qual dispositivo que é. O meu não vai mostrar nada aqui, porque o webcam já tá na tela, tá? Mas você vai dar a opção de webcam aqui. Opa, olha lá, ele criou um novo aqui, ó. Aí igual o meu aqui, ó. Ele criou um novo sem nada, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito e excluir ele. Cadê? Remover. Sim. Pronto. Eu gosto de trabalhar só com esses dois aqui, tá? Mas você pode clicar aqui no mais e selecionar mais coisas. Aí é com você. Outra coisa que você tem que aprender. Aqui, ó. Aqui é o volume do desktop e aqui o volume da captura de vídeo, tá? Então aqui você mexe nessa barrinha pra pôr volume. Aqui também. Aqui se você clicar no símbolo do volume, vai tirar o volume. Vai gravar sim o volume, tá bom? Como que você começa a gravar, Larissa? Já tá aparecendo a tela aqui pra você. Já tá webcam. Como que você começa a gravar? Aqui no meu onde tá parar gravação, o seu vai tá iniciar gravação. É aqui que você começa, tá? E aí depois que a gente estiver gravando, vai estar a tela exatamente igual a minha tá aqui. Quando você quiser parar, você clica em parar gravação. Beleza? Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Larissa, aqui a tela. Eu não quero desse jeito. Eu quero mudar. Tem como? Tem. Clica aqui na tela. Ó, nos quadradinhos. Você pode, ó, mudar aqui o tamanho. Tá vendo? Da webcam também, ó. Posso deixar só a webcam. Posso deixar do jeito que eu quero, tá? Eu gosto de deixar geralmente assim. A tela no fundo e a webcam aqui pequenininha aqui embaixo, tá? Outra coisa é que você precisa aprender. Aqui, ó. Cadê? Você vem aqui em configurações. Depois você fuça as configurações. Tem muita coisa aqui pra você saber. Mas o principal é esse aqui, ó. Saída. Caminho de gravação. É aonde, qual pasta que vai salvar esse vídeo que você tá gravando, tá? O meu não vai permitir mudar aqui agora, porque eu tô no meio de uma gravação. Tô te ensinando a gravar, gravando. Mas você pode colocar aqui a pasta onde você quer que salva. Quando você parar de gravar, ela vai salvar direto nessa pastinha, tá? E aqui, outra coisa, é o formato de gravação, tá? Qual que é a saída. No meu aqui tá como MP4. Ele também não vai me permitir mudar agora, porque eu tô gravando agora em MP4. Mas aqui ele permite vários outros formatos, tá? MP4, aquele Move. Tem vários, tá? Só que você clicar aqui e selecionar qual que você quer. Eu gosto de MP4, porque ele geralmente é mais compatível com a maioria dos outros programas que eu uso. Ah, tá. E Larissa, tô gravando a tela, parará, parará. Mas eu preciso cortar uns trechos do vídeo. O que que você faz? Grava tudo primeiro que você quer gravar. Aí depois você vai editar. Como que você edita? Tem um outro vídeo aqui no canal, te ensinando a usar um programa fácil, gratuito, tranquilo e com aparência profissional. Dá uma olhada aqui no meu vídeo, tá? O melhor editor de vídeo gratuito. Tá? Um dos meus últimos vídeos aqui. Você vai apaixonar com esse programa. Pra editar, usa ele. Gente, basicamente, isso aqui é bem fácil, tá? Desse jeito aqui você já consegue gravar agora mesmo. Agora, depois você vai fuçando, vai aprendendo a mexer com outras coisas. Mas esse daqui é o padrão, gravando tela e gravando webcam, beleza? Aqui eu tô usando fone de celular mesmo, né? Que tem um microfone aqui, dá pra vocês verem? Tem um microfone conectado no meu computador e pronto. Só isso. Tá bom? Bem fácil. Se tiver dúvida, já sabe. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Bom? Ah, e uma coisa que eu esqueci de te falar. Não sei se ficou tão claro pra você. Depois que você clicar aqui em iniciar gravação, tudo que tiver na tela do seu computador, ele vai começar a gravar. Então, o que que eu vou alterar aqui? A tela, por exemplo, eu voltei pra essa tela aqui do OBS, né? Então, aqui ó, isso tudo aqui, ó, só descer, subir, o que eu fizer aqui na minha tela, gente, vai tá gravando, tá? Você só começa a gravar aqui na tela do OBS, clica no iniciar gravação, muda pro que você quiser, que seja na internet, que seja arquivo seu, o que for, muda, começa a gravar, depois você volta pra tela do OBS, clica em parar gravação. Super tranquilo, tá? Tudo que aparecer na sua tela, ele vai gravar. Bom, então é isso. Aprendeu? Fala sério, é bem tranquilo de usar, né? Agora você vai poder usar e abusar da gravação de tela com esse programa super top. E olha, pra você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma coisa pra te contar. Você é especial, você é diferente, sabe por quê? A maioria das pessoas não assiste um vídeo até o final. Mas sabe o que que isso quer dizer? Quer dizer que você tá se dedicando mais que as outras pessoas. Então, a sua chance de sucesso é muito maior do que a todas as outras pessoas que assistem só dois, três minutos de vídeo. Então, deixa eu te falar, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você que está fazendo a diferença, tá lutando pelos seus sonhos. E se Deus quiser, vai conseguir chegar lá. Comenta aqui embaixo pra mim, eu sou diferente. Que eu vou saber que é você que chegou até esse ponto do vídeo, tá bom? Quero te conhecer melhor. E olha só, já tava até me esquecendo. Eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo pra você, várias indicações top. Sério, top mesmo. Dá uma olhadinha. Tem muita coisa legal, muita coisa legal e de graça pra você, tá? Eu separo o material de primeira qualidade. E não esquece que esse vídeo aqui, ele pertence à playlist YouTube do Zero. É uma playlist que eu te ensino o passo a passo pra você ter um canal do YouTube de sucesso, ok? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.